Estamos aqui na Ótica Diniz em São José do Rio Preto, Ótica Diniz, a maior rede de óticas do país. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, Kleber? Pedro, me fale sobre o desafio do menor preço. Como é que funciona? O desafio do menor preço funciona da seguinte maneira. Você traga o seu orçamento, nós cobrimos o seu orçamento em mãos. Qualquer orçamento da concorrência, Ótica Diniz, cobre o orçamento. E tem a promoção 50% no óculos solar. Isso mesmo, 50% no seu óculos de sol. Para você acompanhar o verão agora, tendo uma boa proteção. Esse é o caçador? Isso, esse é o aviador. Esportivo, mais clássico, mais desportado. Ótica Diniz aqui em São José do Rio Preto. Em quantos endereços tem? São cinco lojas aqui em São José do Rio Preto. E nós estamos aqui na Bernardino de Campos. Isso, Bernardino de Campos. Que número é aqui, Pedro? 31-22. E o telefone? 30-33-59-11. Ótica Diniz, pra ver você feliz. Corra pra cá, Bernardino de Campos. 31-22. Telefone? 30-33-59-11. O menor preço e também 50% de desconto pra você. 50% no óculos solar. É isso mesmo? É isso mesmo. Correm pra cá. Vem pra Ótica Diniz.